O piso salarial é o valor mínimo que determinada categoria profissional deve ganhar como remuneração. No caso do magistério, é aplicável aos profissionais da rede pública, que cumprem jornada de pelo menos 40 horas semanais. O Ministério da Educação aumentou o valor do piso, que agora é de R$ 4.420. Nenhum professor da educação básica da rede pública pode ganhar menos de R$ 4.420,55. É o que determina a lei do piso do magistério. O valor foi reajustado em 14,9% e já está valendo. Desde 2009 que nós temos esse reajuste anual, apesar de termos muita luta, muitos governantes insistindo em burlar essa lei, trazendo para o vencimento as gratificações, isso aconteceu e continua acontecendo. Mas é de uma importância que nós não podemos abrir mão da lei do piso, por isso fomos para o embate. A STF reconheceu a constitucionalidade dessa lei. O piso nacional do magistério é o valor mínimo que deve ser pago a professores em início de carreira, com jornada de até 40 horas semanais. Criada em 2008, a lei que instituiu o piso estabelece reajustes anuais, sempre em janeiro. A maior parte dos professores da rede básica de ensino é ligada aos estados e municípios. As prefeituras que tiverem dificuldades em cumprir o piso devem buscar ajuda no governo federal. É importante destacar que a lei já prevê que municípios que não tenham essas condições orçamentárias que devem recorrer à União. O ministro da Educação propôs um debate para avaliar como manter a valorização do salário dos professores, garantindo a sustentabilidade desses pagamentos. Se a gente quer uma educação de qualidade, a gente precisa valorizar, claro, que é preciso discutir a sustentabilidade disso. E a gente pretende, o próprio presidente, o próprio chefe da Casa Civil, orientou, que a gente possa fazer esse ano um amplo diálogo, chamar a Confederação Nacional dos Prefeitos, dos municípios, chamar os professores, chamar os representantes das escolas, enfim, dos estados, governadores. Confederação Nacional dos Prefeitos.